Vamos lá então, voltando. Caião, eu levantei, olha essa conversa desse rapaz, levantei um altar de adoração a uma pessoa que me relaciona. Ah é? Olha o cabra. Feito de quê? De cama? De coelhinha? De o que ele botou nesse altar? Deve ser, é um altar de gozofiláceos. Gozofiláceos, é. Gozofiláceos. 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 Faláceos. Enfim, eu sou obcecado, ele bota em caixa alta, sou obcecado nela. Tudo me leva a lembrar dela. Também devo acrescentar que me ardo de ciúmes. Se eu ver alguém conversando com ela, então, sinto uma sensação horrível que não dá para me ensurar. Que coisa. Pô, você deve ser uma máquina, hein, Caio? Hã? Crio muitas... Ela deve ser uma máquina. Crio muitas paranoias. Solo, né? Hã? Pode ser tanto ela que seja uma delícia cremosa. Nossa, mãe. Não é um... Puxa. Qual é a coisa mais deliciosa para você, Braulio? Para mim, uma picanha mal passada. Mal passada. E das coisas doces? Das coisas doces. Eu gosto de pudim de leite condensado. Hum, eu também. É maravilhoso. Muito de padaria. De padaria. De padaria. É. Uma ambrosia, assim, meio escura. Eu não gosto de ambrosia amarela. Eu gosto daquela mais escurinha. Vixe, meu Deus. Quem sabe a mulher é uma ambrosia. Uma ambrosia. Uma ambrosia. Como os gregos imaginavam o gozo da mulher como o escorrer da ambrosia. Olha que coisa linda. É, poética, né? Então... Bonito. O que mais? Crio muitas paranoias na cabeça. Aí começa a dar ruim, né, cara? Parece que não há vida para mim sem essa pessoa. Sei que sofro de idolatria afetiva e síndrome de onipotência. No entanto, quero saber, Caio, o que devo fazer para ficar livre disso? Diga-me. Estou disposto a fazer tudo para ficar curado. Não aguento mais um dia com esse sentimento horrível. Por favor, Caio e Fábio, me ajudem. Aliás, estou indo lá ligar para ela para saber onde ela está. Não, isso é meu. Para saber com quem ela está, né? Onde é? O que ela está fazendo. Um cara assim está fadado a sofrer demais e a perder a mulher, né? Porque, normalmente, esses caras acabam perdendo a mulher. Ele falou há quanto tempo eles estão juntos, porque seria muito importante ele dizer há quanto tempo ele tem essa obsessão, porque não é amor, ele sofre de obsessão. Eu já fui objeto de algumas obsessões durante o curso da minha existência. Daqui a pouco são 70 anos. Eu tive algumas pessoas que sofreram de terríveis obsessões por mim. É uma coisa horrível. Chega o ponto que você começa a querer fugir, pegar, como o salmista diz aqui, ter asas de pomba para voar para longe. E não importa se a pessoa é gata ou não é gata. Se entrar num estado de obsessão, de dominação, de posse, de ciúme, de é meu e ninguém tasca. É só para mim, de controle, de vigilância, de expectativas e cobranças redobradas, de demandas que não cessam. Chega uma hora que você não aguenta mais. Duas dessas pessoas eram muito bonitas, muito bonitas. Todos os meus amigos queriam. E eu fugia desesperadamente. E eu estava solteiro. Podia ter quem eu quisesse. Eu tinha todo mundo que eu queria. Menos aquelas duas eu não queria nem morto. Porque eu disse, meu Deus, eu não peguei. Se eu pegar, elas me matam. Um dia eu não vou acordar com uma facada nas costas, mas essa vai ser a história que eu vou ouvir por aí. Porque gente assim é perigosa. Gente como você perde a cabeça, faz loucura. Com o passar do tempo, se a pessoa não se submete a você, ao que você quer, e continua prezando a própria liberdade, vivendo o que uma pessoa saudavelmente livre tem que aprender e precisa dizer, e você continuar opressando, oprimindo, vai chegar uma hora em que ela vai fugir de você. Não adianta o altar de penas, de pavão que você ponha para ela. Não adianta até o tal do amor de fica. Sabe qual é aquele amor de fica que é onde bate e pica? Aquele amor de fica também acaba. Acaba. Chega uma hora que a pessoa diz, meu Deus, a fica dele é uma maravilha, mas ele passa o dia me picando como uma abelha africana. Eu não aguento mais as picadas. Embora a ficada seja boa, mas ele me pica o dia inteiro. E a minha alma não aguenta mais. Então, com o passar do tempo, meu filho, ela vai dizer tchau, ou ela vai dizer o teu amor se tornou insuportável, o teu amor adoeceu, não é amor, é obsessão. Se ela tiver um mínimo de respeito próprio, de amor próprio, de auto-significação, vai chegar a hora em que ela vai dizer, para, eu não quero, eu não vou aguentar mais a vida contigo, porque ninguém aguenta. Se eu fosse assim com a minha mulher, com a Adriana, que eu sei que me ama, me ama, me ama, me ama, está aqui um homem que sabe que é completamente amado pela sua esposa. E ela sabe que ela é completamente amada por mim. Mas se, porventura, eu fizesse isso, nós não teríamos chegado nem a oito anos de casado, nem a sete anos de casado, ela não iria aguentar. Ela não iria aguentar, eu não sei se a gente chegaria onde é que a gente iria. Por mais carinhoso que eu fosse com ela, porque eu era carinhoso, e a gente estava na cama todo dia, todo dia. Nós somos um casal que vivemos as primeiras duas décadas da nossa vida com mais cama do que mesa e banho. Era cama, cama e cama. Agora, porque não tinha isso, porque se isso estivesse lá, presente, todo dia, ela não teria aguentado, como eu não teria. Graças a Deus, ela é uma pessoa que eu não vou dizer que ela é sem ciúmes, mas se ela tem os ciúmes dela, você só fica sabendo se um dia ela te contar. Do contrário, você nunca vai saber, porque ela nunca vai demonstrar. E a outra coisa é que ela ela praticamente não sofre de nenhum tipo de ciúme de ninguém, nem de mulher. Se garante não em mim, mas no amor que ela tem por mim e se garante numa realidade de saúde mental. Ela diz, se eu estou contigo, eu não puder confiar em ti, a próxima coisa que eu tenho que fazer é te deixar. Não importa o quanto eu te ame nem o quanto você me ame, se eu não confio em ti, a única coisa real é te deixar. Isso ela já me disse mais de uma vez e é isso que eu digo a ela também. Porque o amor demanda confiança. O que você tem por essa menina não é amor. Se eu não confia nela, no caráter dela, na pessoa dela, ela só é muito gostosa, uma delícia, te dá gostoso e você fica com medo de perder essa diva. Ou que outro pegue ela também, você deixa de ter exclusividade, aí você não sabe que loucura faria, está dizendo, sem ela eu já não vivo. Isso é um negócio perigoso quando o cara diz, sem essa mulher eu não vivo, sem esse homem eu não vivo. é gente perigosa, é gente da qual a gente precisa fugir. Porque todo amor saudável sabe viver com o outro e sem o outro, porque todo amor saudável sabe deixar o outro ir. Quando a gente percebe que o outro não quer ficar. Então, todo amor saudável sabe viver com o outro e sabe viver sem o outro, porque o amor sabe ter e o amor sabe deixar ir. Então, filho, cure os seus sentimentos, porque eles não são feitos de amor, só de obsessão e de paixão adoecida, enlouquecida. E preste atenção, você vai perder essa mulher se você continuar tratando-a assim. Chega a hora em que ninguém aguenta mais. O oprimido, mesmo apaixonado, diz, deu pra mim, tchau, chega, bye bye, vai fugir de ti, vai te bloquear, vai dizer, não, não, não apareça mais, pelo amor de Deus, como eu tenho visto um monte de mulheres fazerem assim. Um monte. Eu tenho uma filha, especialmente, muito assediada, mas de vez em quando chega um maluco desse que quer dar o mundo inteiro e diz que sem você eu não vivo, eu vejo, quando ela conta isso aqui, filha, corta tudo, desconecta, porque isso aí é perigoso. Eu já vivi demais e já vi os resultados, eu já vi gente ter que se mudar para o outro lado do mundo por causa de um cara como você, que depois de um tempo começa a ser o maior desprazer, a maior ameaça, o maior perigo, a maior angústia no coração do outro que recebe essa fixação obcecada. Então, para com isso, é isso que eu tenho a te dizer. aí você diz, como é que eu paro com isso? É a pergunta dele. É, como é que eu paro com isso? Isso é decisão. Decisão. Se você escrever a palavra sentimento e decisão no meu portal, sentimentos e decisão, você vai ver como você não está inaugurando uma era e como centenas de pessoas me perguntam isso. Só aqui no Papo de Graça, há 15 anos o Papo de Graça existe. E eu estou respondendo isso desde 73. Quantas tem? 138, Caião. Explicando a diferença. Sentimento e decisão. Foi o que você pediu. Essa aí é a explicação. Como é que eu chego aí colocando o sentimento sob o arbítrio das suas decisões? Seus sentimentos podem ser submetidos e controlados à sua consciência, ao seu caráter, às suas escolhas de ser, à sua decisão. Dá trabalho, não é da noite para o dia, mas a gente consegue se educar se tomar decisões de fé e toda vez que o sentimento quiser eclodir, você dá um cacete nele, assim, de cima para baixo. Isso. Sentimento, na emoção e assuma a escolha da decisão. Respire fundo, não deixe aquilo crescer como indignação, raiva, dúvida, suspense, qualquer outra coisa. Cacete na mentira, respiração funda e escolha e passos da decisão. Não alimente, não faça perguntas, não alimente coisa alguma. Silencie sua mente para isso e fortaleça as escolhas das suas decisões e leia aí no portal Caio Fábio esses cento e tantos registros sobre como colocar os sentimentos sob o domínio das nossas escolhas e decisões. Tudo pela fé. Tá bom? Vamos lá, Brolin. Sem contar que essa é a maneira mais fácil dele perder ela, né? Se ele ficar desse jeito. É, se ele continuar desse jeito já era, né, Brolin? É a maneira mais fácil que ele tem de perder ela, mais simples. isso.